Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Andréa, o meu canal é Delícias da Deia e hoje nós vamos fazer o chantilly caseiro bem fácil e rápido. Nós vamos precisar de uma caixinha de chantilly gelado, bem gelado gente e 4 colheres de açúcar de confeiteiro. Nós vamos bater o chantilly aproximadamente 3 minutos. Quando já estiver bem cremoso, nós vamos acrescentar o açúcar aos poucos e continuamos a bater. Vamos bater por mais dois minutos e já está pronto o nosso chantilly em ponto de bico. Gente, não vamos deixar de passar do ponto, porque se passar ele vira uma manteiga, fica muito mole e não vai dar certo você estar confeitando, vocês vão perder o chantilly. Então, vamos bater na velocidade média até que ele fique bem firme. O ponto do chantilly é quando vocês colocarem na colher, virarem e ele não cair. Se ele cair, ele está muito mole e não vai dar para decorar. Vocês vão ver quando estiver no ponto certo. Se vocês gostaram da receita, se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo. Está maravilhoso. Olha aí, gente, gente. Vamos mexer e vamos ver a consistência do nosso chantilly. Está maravilhoso para a gente confeitar bolo. Olha aí, gente. Espetacular. Não cai, é? Se vocês gostarem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.